Muito bem pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Então aqui é o professor Alton, nós vamos falar agora sobre o equilíbrio em reações químicas. Como eu falei para vocês lá no Classroom, estou repostando esse vídeo porque, por algum motivo, a configuração do Windows acabou sendo resetada e acabou que ao gravar a aula saiu sem áudio. Então, hoje nós vamos ver, nós vamos rever essa aula e nós vamos colocar o número tanto quanto for necessário para que ela não fique muito extensa. Então, vamos lá começar. Hoje nós vamos finalmente aplicar todas aquelas coisas que nós vimos no curso de termodinâmica que nós vimos até então. Ou seja, o que nós vimos até agora? Nós vimos sobre as leis da termodinâmica, vimos sobre a primeira, segunda e terceira leis da termodinâmica, vimos a entalpia, a entropia, a energia de Gibbs, a energia de Helmholtz e as suas principais dependências, mas não vimos como as leis da termodinâmica se aplicam dentro dos sistemas químicos. Nós vimos que nós calculamos de forma indireta como existe a variação dessas quantidades termodinâmicas, como a entalpia, a entropia, a energia de Gibbs e tudo mais. Agora nós vamos ver como, na prática, nós teremos essas aplicações numa situação de equilíbrio, certo? Então, as energias de Helmholtz e de Gibbs são valores, assim como a entropia, intangíveis e dependem das suas quantidades experimentais. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que tanto a energia de Gibbs e Helmholtz são grandes, são chamadas de extensivas, ou seja, dependem da extensão da amostra. Portanto, nesse sentido, nós também temos correlações com a energia interna, a entalpia e a entropia. Quando nós estamos tratando nas condições termodinâmicas sob pressão constante, nós já vimos isso, o calor à pressão constante corresponde à variação de entalpia, enquanto que as condições termodinâmicas sob volume constante correspondem ao calor à volume constante, à variação de energia interna. Ambas as energias expressam a espontaneidade da reação em termos de energia disponível, ou seja, entalpia com a energia interna, e a energia que é perdida para a vizinhança via entropia. Apesar de boa parte dos processos físicos ocorrerem a volume constante, é justamente sob pressão constante que as reações químicas ocorrem, sendo muito mais cômodo considerar a pressão constante. Uma vez que nós estamos imersos numa atmosfera, essa pressão atmosférica, como nós já vimos, possui um valor constante. Ela é aproximadamente igual a 1 bar, ou 1 atm, ou 760 torr, ou 760 mmHg, ou nas unidades SI, 1,013 vezes 10⁵ Pa. Sendo assim, a energia livre que mostra a espontaneidade dos processos sob pressão constante é a energia de Gibbs, como nós já vimos anteriormente. sendo assim, nós vamos utilizar uma das quatro equações fundamentais da termodinâmica, que é a seguinte, DG é igual a menos SDT mais VDP. Então, nós já vimos que a variação da energia de Gibbs pela variação da temperatura à pressão constante corresponde a menos entropia, e a variação da energia de Gibbs pela variação da pressão à temperatura constante corresponde ao volume desse sistema. Sendo assim, podemos determinar a energia de Gibbs de uma substância qualquer a partir do estado padrão. Nós já sabemos, o estado padrão dentro da termodinâmica é quando temos pressão ou concentração fixas a 1 atm ou 1 mol por litro. Então, para que nós consigamos atingir essa condição, se a pressão é constante, melhor dizendo, se nós estamos considerando pressão no estado padrão, vamos considerar um processo isotérmico, ou seja, DT igual a zero. Então, o que vai acontecer é que nós vamos ter que a energia de Gibbs dependerá da pressão, e aqui convém dizer que nós não estamos considerando pressão constante, estamos considerando que a pressão inicial seja justamente a pressão na condição padrão. E aí, o que vai acontecer é que nós vamos fazer a integração da energia de Gibbs em função do estado padrão, ou seja, nós vamos fazer a pressão inicial como sendo a pressão no estado padrão, P₀, até uma pressão ou outra que não seja a pressão atm. E assim, ao final, nós teremos que a energia de Gibbs desse processo dependerá da energia de Gibbs em função da temperatura, mas a integral de P₀ até PVDP. Ou seja, a energia de Gibbs de uma substância G, está apresentando aqui a substância qualquer, depende da sua energia de Gibbs padrão inicial, que ela é dependente da temperatura. Lembre-se que nós estamos considerando G₀ de T porque a pressão está constante. Então, vamos analisar a energia de Gibbs para os estados de fase condensada, ou seja, sólidos e líquidos, e, posteriormente, para gases. Sólidos e líquidos, nós já sabemos, são incompressíveis e são pouco afetados pela variação de pressão, ou seja, DP é igual a zero, e a energia de Gibbs da substância vai ser numericamente igual à energia de Gibbs padrão inicial, que ela é dependente da temperatura. Já para os gases, a situação é bem diferente, pois são muito mais influenciados pela variação de pressão. Uma vez que nós temos que G é igual a VDP, então, nós vamos substituir a quantidade V que está inserida dentro da equação diferencial, e, considerando o gás ideal, vamos dizer que V é igual a NRT sobre P. Então, nós vamos ter um cálculo de integral, DP sobre P, e NRT se trata de uma constante. Então, saindo da integral, sobra que, ao resolver a integral, nós temos G igual a G₀T, mais NRT além de P sobre P₀. Então, vamos dividir ambos os lados dessa equação por N, então, nós teremos G sobre N igual a G₀T, dividido por N, mais RT além de P sobre P₀. Então, vamos considerar uma nova quantidade, que é a energia de Gibbs molar, e, mais à frente, nós vamos chamar essa energia de Gibbs molar de potencial químico. Ou seja, quando nós temos P₀ equivalente a 1 atm, então, nós vamos ter simplesmente que o potencial químico ou a energia de Gibbs molar de processo depende do seu potencial químico padrão, mais RTLN de P. Então, é assim que a gente obtém a energia de Gibbs molar de uma dada substância. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver algumas outras implicações desse tipo de processo. que nós vamos ver